Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as regras de L'Hôpital, o que são e para que servem. As regras de L'Hôpital servem para você resolver certos limites em que a indeterminação assume certas formas. Elas são aplicadas ao conjunto de limites cuja indeterminação está na forma 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. E só podem ser aplicadas quando a indeterminação assume uma dessas duas formas. A primeira regra de L'Hôpital se refere às indeterminações na forma 0 sobre 0. Então, imagine que você tenha duas funções, f de x e g de x, e queira calcular um limite com x tendendo para um certo número a, na forma f de x sobre g de x. Então, essas regras são aplicadas quando? Quando as seguintes condições aqui são satisfeitas. Primeiro, a função tem que ser contínua no intervalo fechado a, a mais h. Ela tem que ser diferenciável no intervalo aberto a, a mais h. Onde esse h é nosso intervalo infinitesimal em torno de a. A derivada de g em relação a x tem que ser diferente de zero. Lembrando que g é a função que encontra-se no denominador da expressão. E essa condição c tem que valer para todo x pertencente no intervalo aberto a, a, mais h. O valor de cada uma das funções f de a e g de a, ambas têm que ser igual a zero. E que se calcularmos o limite com x tendendo para a, mais, da derivada do numerador pela derivada do denominador, e isso der um número, então o limite desejado será esse número. Além disso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos ver duas observações com relação a isso que foi falado. Olha só. Se as condições apresentadas acima forem verificadas em intervalos a menos h, a aberto, ou a menos h e a mais h também aberto, o teorema 1 vai ser válido para x tendendo para a menos e x tendendo para a, respectivamente. Uma outra observação é que, no caso em que a derivada do numerador calculada em x igual a a, ou a menos, ou a mais, no ponto desejado, e for igual à derivada do denominador calculada no mesmo ponto, e se as condições do teorema 1 ainda forem insatisfeitas para essas derivadas, então eu posso aplicar o teorema de novo. Desta forma como mostrado aqui. eu posso calcular a derivada segunda de f do numerador e dividir pela derivada segunda do denominador e aí calcular o limite. Se este limite der L, então o valor do limite procurado é o próprio L. Se zerar o numerador e o denominador novamente, eu calculo as derivadas terceiras do numerador e do denominador, se as condições acima também forem insatisfeitas. Ok? Vamos falar agora do segundo teorema. Ela se aplica em determinações na forma infinito sobre infinito. Ok? Então, vamos considerar duas funções, f de x e g de x. Digamos que nós queremos calcular o limite da razão f de x por g de x quando x tende para um certo número a. Se isso gera uma indeterminação na forma infinito, subinfinito, este teorema pode ser aplicado se as funções forem contínuas no intervalo aberto a, a mais h. Se elas forem diferenciáveis neste mesmo intervalo. Se a derivada do denominador em relação a x for diferente de zero para todo x no intervalo a, a mais h. Se o limite de f de x quando x tende para a, a mais coincidir com o limite de g de x quando x tende para a, a mais e ambos tendem para o infinito. Então, se o limite da derivada do numerador pela derivada do denominador der um número real, então o limite procurado é esse valor l. Vejamos agora uma aplicação. Vamos olhar esse exemplo aqui. Veja, limite com x tendendo para 2, de exponencial de x menos 2, menos exponencial de 2 menos x, tudo isso dividido por seno de x menos 2. O primeiro passo para a gente resolver isso é a gente olhar a forma da indeterminação. Repare que quando x for 2, cada um dos expoentes do e vai a zero. Cada um dos expoentes vai a zero. Então, o e elevado a zero é 1, então 1 menos 1 é zero, o numerador é zero. Aqui, o argumento da função seno também é zero. Seno de zero é zero. Então, isso aqui está na forma zero sobre zero. Funções exponenciais e função seno são funções contínuas e diferenciáveis em todo o R. Então, se aplica a regra de l'Hôpital do teorema 1. Então, a gente pode fazer isso aqui. Então, como é que a gente faz? Vou chamar esta expressão no numerador aqui, que está aqui em cima. Vou chamar isso de f de x e vou chamar o seno de x menos 2 de g de x e vou calcular, respectivamente, as derivadas dele. Então, aqui. Pelo teorema 1, eu posso calcular o limite da razão desta expressão por esta expressão. Quando eu faço isso, eu encontro isso aqui. A derivada de e elevado a u é u' vezes e elevado a u pela regra da cadeia que a gente conhece. Se u é x menos 2, u' é 1. Então, dá o próprio e elevado a x menos 2. Está aqui. Bom, já aqui, o u é 2 menos x. Então, a derivada de u em relação a x é menos 1. Menos com menos, mais. Então, fica mais. A derivada de seno de u é cosseno u''. Então, se u é x menos 2, a derivada de x menos 2 em relação a x é 1. Então, fica o próprio cosseno de x. Está aqui. Bom, quando x tender para 2, este expoente vai a zero, o exponencial de zero é 1. A mesma coisa acontece aqui. 1 mais 1 dá 2. Cosseno, o argumento vai para zero, mas cosseno de zero é 1. Então, o resultado vai dar 2, como a gente pode ver aqui. Conclusão, este limite dá 2. Outro exemplo. limite quando x tende para zero de seno de x sobre x. Quando x é zero, zero em cima, zero embaixo. Ambas as funções são contínuas e diferenciáveis. Então, eu posso aplicar a regra do hôpital. A derivada do denominador vai dar 1. A do numerador vai dar cosseno de x. E aí, o limite dá 1. Este limite já foi calculado lá no capítulo de limite, no capítulo 2. Um pouco mais trabalhoso da outra forma, mas aqui a gente ouvi que obtei o mesmo resultado. Vejamos mais um exemplo. Este aqui. Mesma coisa. Quando x tende para 3, a gente vê que o numerador vai a zero e o denominador também vai a zero. Então, se está na forma zero sobre zero, eu posso aplicar as regras do hôpital. Vou derivar o que está em cima e vou derivar o que está embaixo. Cuidado! Isto aqui não é a derivada do quociente. Não. A regra está bem clara. Você deriva o numerador e você deriva o denominador. Quando você faz isso, você obtém a derivada deste cara da ele próprio. A derivada deste cara vai dar menos ele próprio, porque a derivada de e elevado a u é u' vezes e elevado a u. E u' é menos 1. Por conta do coeficiente menos que aparece aqui multiplicando x. A derivada do de baixo, a derivada da constante é zero, vai embora. A derivada de cosseno de u é u' menos seno de u. Menos com menos, mais. Então, fica o seno de x menos 3, como a gente vê aqui embaixo. Quando você faz x tender para 3, você vê que este cara aqui vai para 1 e este também. Então, 1 menos 1 é zero. E o seno de zero é zero se eu estar na forma zero sobre zero. De novo, o numerador é composto por funções contínuas e diferenciáveis e o denominador também. Eu posso aplicar de novo a regra de L'Hôpital. O que eu faço? Derivo o que está em cima e derivo o que está embaixo. Quando eu faço esta divisão, eu caio nesta expressão. Quando x tende para 3, cosseno de zero vai para 1 e em cima vai para 2 e o resultado que a gente busca é 2. e o resultado que a gente busca é 2. E aí